Será que dá para gerar um produto fazendo um TCC de revisão bibliográfica? Olha só, muita gente pensa, acredita que o TCC de revisão bibliográfica só serve para gerar mais conteúdo de revisão bibliográfica, certo? Não! O TCC de revisão bibliográfica também pode gerar um produto. Você sabia? Mas que tipo de produto? Bom, neste vídeo é exatamente sobre isso que a gente vai debater. Quais são os produtos que você acha que dá para gerar a partir de uma revisão bibliográfica? Sou professor Ivan Claudio Guedes, geógrafo, pedagogo, orientador de TCC há mais de 10 anos e junto com o professor Fábio Gomes criamos o TCC Agora Vai, um método de orientação de TCC que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. E ainda tem o nosso acompanhamento diário pelo WhatsApp por chamada de vídeo. A nossa missão aqui é tirar o peso do TCC das suas costas e a gente fica muito feliz por estar ajudando. E você também pode ajudar a gente. Deixe o seu like. Seu like é extremamente importante para a gente saber se está te ajudando ou não. E você também pode compartilhar com seus amigos para que a gente possa ajudar muito mais pessoas. É importante que você assista esse vídeo até o final porque as orientações vão até o último segundo deste vídeo. Papel e caneta na mão. E bons estudos. Boa noite. Gostaria de saber em qual metodologia se encaixa um trabalho com pesquisa em artigos, cujo resultado será um manual e um vídeo educativo. É um trabalho de revisão, ponto. É um trabalho de revisão que pode ser um trabalho de revisão sistemática, no meu ponto de vista, porque você só vai pesquisar literatura. A partir dessa literatura você vai compilar esses dados e vai organizá-los de alguma forma para que você tenha um manual e um vídeo educativo sobre o tema que você escolheu. Então, isso é o que eu entendi. Você vai fazer uma revisão sistemática. Dentro dessa revisão você tem as suas variáveis, que você vai selecionar o que cada artigo trata dentro da sua área de interesse. Vai selecionar aquilo. De acordo com fulano é assim, de acordo com ciclano é assim, de acordo com beltrano é assim. E depois você vai fazer um vídeo apresentando, um vídeo educativo, um vídeo instrucional, o que seja. É isso que eu entendi do seu trabalho. Mas é um trabalho de revisão bibliográfica, é um trabalho de revisão sistemática. É, eu entendi quase da mesma forma, mas de verdade o manual e vídeo educativo me confundiu. Parece um mestrado profissional. É, parece um mestrado profissional que você tem que elaborar um produto. Porque até, quando o professor Ivan estava lendo, há um trabalho com pesquisa de artigos, eu falei, pode ser um trabalho, já veio na minha cabeça, pesquisa bibliográfica tradicional. Ou uma revisão de literatura mais aprofundada, que a gente pode chamar de estado da arte, de revisão sistemática. Que é uma metodologia específica, porque você vai criar profundidade num tema. Inclusive, fala assim, existem 400 artigos com essas palavras-chave, desses tantos, desse assunto. Você vai filtrando, beleza? E você gera aí, você chega no ponto, até achar o que a gente chama de estado da arte. Isso daqui, esses trabalhos que falam sobre esse assunto. Ponto. Agora, ter o resultado como manual, ou relatório, e eu ter do relatório, que pode ser do estado da arte ou da revisão sistemática. Mas o vídeo educativo que me pegou principalmente. Aí depende do curso, mas é um tipo de trabalho que eu nunca vi ser aplicado com esse tipo de resultado, a não ser, normalmente, mestrado profissional, se espera um produto. Então, você vai gerar um produto. Eu vou fazer uma pesquisa, ou de campo e tal, e o produto pode ser um manual, né? Essa pesquisa. Ou um vídeo educativo. Pode ser um curso técnico, não sei qual que é o curso. Pode ser um curso técnico também. É, eu até entendo. Por exemplo, vou pegar alguma coisa na sua área. Olha eu navegando na sua área. Você tem o movimento X de judô, certo? Esse movimento X, que eu não faço ideia de que movimento, mas você tem um movimento qualquer. E aí existe uma literatura falando sobre a técnica de aplicar esse movimento. O que ela vai fazer? Ela vai compilar a literatura, o que cada autor fala sobre esse movimento, vai construir um manual sobre esse movimento, e vai gravar um vídeo educativo, um vídeo explicando sobre aquele movimento. É isso que eu entendi. Não, faz sentido. É que não é usual, na verdade. Acho que por isso que eu me peguei dessa forma. Você vai filtrar. A situação toda, de verdade, é se o pedido é uma metodologia. Se o que você está estudando chega a ser uma revisão sistemática, então uma metodologia é a revisão sistemática. É uma metodologia para fazer uma pesquisa de artigos. E aí, como eu falei, artigos é um funil. O professor Zanavan foi feliz. Por exemplo, será que existem diferentes maneiras de aplicar tal técnica de judoto? Nem tem trabalhos desses, mas legal. Vou pesquisar todos os livros e artigos que têm essa técnica. E se explica de que maneira ela é realizada. Ah, encontrei 50 trabalhos que citam a técnica Osso Togari. Desses 50, os únicos que falam sobre aplicação técnica são 10. Esse, 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 esse. Da aplicação técnica, o que cita o detalhe do pé, por exemplo, estou especificando, foram três. E aí se afunilou. Isso é uma revisão sistemática, grosso modo. E aí você consegue explicar isso por meio... Não entendo como um manual, mas sim como um texto, uma redação contínua ou até um esquema. Na verdade, é legal, quando você faz a revisão sistemática, é bem comum você encontrar aqueles mapas mentais em que as palavras que aparecem mais ficam no meio. Aí depois a pessoa vai para um esquema de quase um organograma que vai afinando e utiliza tabelas para ficar um visual bonito. Não sei se vocês já viram, mas tem essa estatística. Eles chamam de estatística quando o que é mais encontrado. Daí saem maiores os mais encontrados e menores os menos encontrados. Faz parte da revisão sistemática de uma maneira visual. Talvez o manual seja isso. E se transformar isso num vídeo, ou seja, você filtrar e colocar o aspecto didático para explicar o seu produto, a sua revisão. Talvez. É um bom caminho. É isso aí. Olha, a gente está navegando aqui no mundo do abstrato, porque essa é a única informação que a gente tem. Então, no mundo do abstrato, a gente... Vamos lá. Olha só. Muito obrigado. Vocês conseguiram entender e responder a minha dúvida. Isso sem saber qual é o seu tema, sem saber qual é o seu problema, sem saber qual é o seu... É só no mundo do abstrato. Vale a pena até, então, antes de colocar outra questão, Ivan. É uma coisa que sempre perguntam para a gente. Então, o Ivan tem duas formações, a de pedagogia e a de geógrafo. Geógrafo, né? É. É porque aqui em casa, sabe que vem alguns... G ou alguma coisa aqui conversando com as boas. Isso. E eu confundo muito os dois nomes. Às vezes eu falo para ela um e é o outro. Ah, e aí eu falei... Eu já me confundo qual é a do Ivan nessas horas. Quem manda essa hora a parte? Eu sou da educação física. Eu sou professor na educação física. Aí vem alguém do dia e fala... Vocês orientam todas as áreas? Da parte conceitual que é essa? Qualquer área, porque conceitual é conceitual. A partir do momento que vai para a literatura, aí é você que está estudando a literatura, que é o especialista em direito. Por exemplo, a gente pode falar de um aluno nosso que é professor universitário, inclusive, e fez mestrado do Alessio. Ele é do direito. Então ele teve a aprovação aí no seu mestrado e foi bem e tudo mais. Conseguimos ajudá-lo? Conseguiram. Ele é um cara... De vira e mexe ele aparece. Ele nos apoia. É um cara muito gente boa. Como vocês conseguiram? Conceitual. Porque a parte de direito é a especialidade do Alessio, não é a nossa especialidade. Eu consigo ler um texto, falar... Faz sentido aqui. Tem raciocínio. e faço uma pergunta de leigo para ver se uma A se encaixa em B. Se o problema é problema mesmo. Se o objetivo é objetivo mesmo. Se a metodologia dele era daquela forma. É conceito. Não importa a área que eu sou. Isso é bastante importante falar. Esse é o nosso trabalho. A parte metodológica, a parte estrutural, a parte da técnica de pesquisa, coleta de dados, interpretação de dados, essa parte é a parte tranquila. Por isso que é possível orientar diferentes áreas. Agora, a parte conceitual do tema, por exemplo. Aí não. eu não me envolvo, eu não gosto de me envolver nem nas áreas, nem nos conceitos que são da minha área. Na pedagogia ou na geografia. Por quê? Porque existem escolas de pensamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma abordagem crítica, se eu venho de uma pedagogia crítica e o professor vem de uma pedagogia progressivista, o orientador de conteúdo da faculdade vem de uma linha diferente, a gente vai entrar em conflito. Então, o nosso trabalho, a nossa orientação, ela vai no aspecto estrutural do seu trabalho e metodológico e não conceitual. Se você escrever que o judô foi inventado no Brasil em 1850 pelos imigrantes italianos, segundo fulano, vai passar. porque eu não vou fazer correção conceitual. Eu posso apontar. Isso eu faço. Eu falo, olha, tem alguma coisa errada aqui. Imigrantes italianos no Brasil em 1850 inventaram o judô. Tem alguma coisa errada aqui. É isso mesmo que está na literatura? Porque a gente também não é tonto, mas orientação de conteúdo é o teu orientador na faculdade. que isso fique bem claro. Você está fazendo um projeto de pesquisa e ainda está com muitas dúvidas? Está gerando aquela angústia porque você lê, lê e não sai do lugar? Então relaxa, eu já passei por isso e sei como te ajudar. Por isso, eu estou aqui compartilhando hoje um pouco do meu conhecimento e preparei um presente para você. Construí uma sequência de vídeos com passo a passo para você sair com o seu projeto de pesquisa pronto. É isso mesmo, seu projeto de pesquisa de forma bem simples e objetiva. Para saber mais, clique no link que está aqui no card, nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado e bora lá.